e ontem o Thiago Maia ele foi convidado do programa do Benjam no SBT não sei se você viu eu não lembro o nome do programa do nome do programa do Benjam é arena eu acho arena SBT uma coisa assim aí o Thiago Maia foi lá trocou uma ideia com o Benjam falou algumas coisas aí eu separei aqui duas declarações do Thiago Maia que eu queria que você comentasse e que eu queria também ver o comentário da galera no nosso chefe beleza o primeiro comentário é o seguinte vou ver se eu recupero aqui a frase do Thiago Maia perfeitamente para eu não ficar como mentiroso aqui correto mas no grupo dos meus amigos cachaceiro aqui o cara mandou e a gente tem que ler a parada certinha mas ele basicamente disse o seguinte Rodrigo Ferreira deixa eu ver se eu consigo pegar aqui Thiago Maia vamos lá o beijo perguntou para o Thiago Maia Thiago Maia quem será o campeão brasileiro de 2021 Thiago Maia respondeu eu posso falar com toda certeza vai ser o Flamengo a gente não vai tropeçar a gente não vai tropeçar mais o bigode eu não sei se isso foi né lembrando eu não assisti apenas li será que foi nessa conotação será que foi uma outra forma que ele quis dizer com outras palavras mas eu queria saber sua opinião sobre essa primeira declaração que você parei aqui do Thiago Maia confiante de que o Flamengo não vai tropeçar mais buscando o N é campeonato e aí meu parceiro ele é campeonato mano quem diria que a gente um dia falar só Ah cara é uma coisa que ele não é é mostrar confiança mas é uma coisa que ele não pode vai além do 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 poder dele né vai além da vontade dele depende de muita coisa estou sendo bem sincero é eu tô eu eu tô achando que esse título tá com uma mão e três dedos do Atlético e aí eu vou explicar porque o Atlético tá jogando bem o Atlético tá conseguindo pontuar até quando joga mal mas o meu problema não é o Atlético meu problema não é o Atlético porque que eu tô falando que é o Atlético não vejo força no Palmeiras não vejo força no Bragantino não vejo força no Fortaleza não vejo força no Corinthians o único clube que pode tirar o título do Atlético se chama Flamengo só que aí eu tenho que saber qual é a vontade do Flamengo para pegar esse título me parece aí a versão é o que me parece com relação ao Renato é que no final se ele ganhar libertadores ele já pode o ano foi entendeu sendo que meu irmão é a primeira vez na história pelo menos assim história recente que eu me lembro acho que na história com certeza que a gente pode conquistar os três principais títulos irmão isso é um feito que nenhum clube do Brasil conseguiu se você pegar o Cruzeiro o Cruzeiro conseguiu uma triplice coroa mas não tem que ter libertadores já foi estamos falando dos três principais títulos eu não vou nem colocando o Mundial porque o Mundial é a consequência da Libertadores tá eu não tô nem colocando o Mundial tô colocando os três principais títulos que um clube pode participar é brasileiro Copa do Brasil e Libertadores na ordem Libertadores Brasileiro e Copa do Brasil a Sul-Americana é uma alternativa a Libertadores então assim é é a primeira vez na história que a gente pode fazer isso né com infelizmente lá com velho a gente foi eliminado na Copa do Brasil muito cedo nas oitavas de final e eu acho que isso deveria ser uma ambição irmão e você caramba a gente o Flamengo pode conquistar isso o Flamengo pode entrar na história lembrar que o Flamengo conquistando o título brasileiro o Flamengo já entra na história né o Flamengo já entra na história como ao lado do São Paulo os únicos times tricampeões três vezes seguidas são o São Paulo campeão de 2006 2007 2008 né então assim então é muita coisa envolvida relacionado à história que eu acho que o Renato não tá nessa vibe entendeu o Renato não tá nessa vibe e eu acho que assim nas declarações disputamos três competições disputa três competição na cabeça da minha chapeleto agora a Libertadores é só lá no final de novembro irmão você tem aí pelo menos um mês só de duas competições eu não vou nem botar 15 dias antes da Libertadores da final Libertadores tu fica focado na Libertadores mas um mês aí tem um mês irmão um mês vai ficar com essa falácia de eu disputo três competições não você não disputa mais três competições durante esse mês você só disputa duas competições eu disputa duas vezes por semana aí você pode questionar o fato de a gente tem muitos jogadores convocados mas isso você já sabia irmão você já sabia o o esse é o ônus você ter um grande elenco de ter grandes jogadores você você fica a merced da seleção brasileira então assim as palavras o Renato elas encaixam comigo como uma facada né no coração e ele vai fazendo aquilo como se fosse como se fosse uma boneca de voodoo tá ligado e aí você fica ali ó né tem moleque a vez parece uma boneca de voodoo do homem fica só na sua boneca só na sua boneca tomam aqui ó tomam aqui ó tomam aqui e o cara às vezes tá brochando com a amante nem sabe o que tá acontecendo E é isso, cara Então assim, eu estou mais preocupado com o Flamengo Eu não estou preocupado com o Atlético O Flamengo pode, dependendo dele Ficar dois pontos no Atlético Porque o Flamengo ganha O jogo de confronto direito tem dois jogos a menos O Flamengo está 11 pontos Matemática básica, igual o quadradinho de 8 De 8 Pode, agora eu não sei se o Flamengo está disposto a isso Mediante a tudo que o Renato Desenha, entendeu? Sim O Flamengo segue sendo sempre o seu maior adversário Isso é fato A outra declaração do Thiago Maia, meu parceiro Foi o seguinte O Benji perguntou sobre a troca de técnicos Teve o Rogério Senna e agora está com o Renato Gaúcho E aí O Thiago Maia disse o seguinte O Renato é muito comunicativo Ele escuta bastante o jogador Se a gente chega nele e fala que está cansado Ou que está sentindo alguma coisa, ele dá uma segurada O Rogério também conversava muito com a gente Mas tinha essa coisa de tem que jogar Eu preciso de vocês São filosofias de jogo diferentes O Rogério é mais sério, sempre foi desde quando era jogador O Renato, ele brinca mais Ficou um pouco mais amigável o clima entre os jogadores Com o Renato Gaúcho E aí? O que você achou dessa declaração? Você vê como natural ou você vê como uma mudança drástica? Não, Arthur, isso é fato É fato Isso aí você pode até falar Também um pouco melhor Do que qualquer um Caso do Cruzeiro também Você conhece a galera lá do Cruzeiro É fato Você vê que o ambiente Eu não sei como era o Rogério Senna no Fortaleza Mas eu posso dizer Pelo que eu acompanhei Que São Paulo e Cruzeiro O clima era uma... Então assim É aquele chefe Que é o chefe Já viu aquele chefe que você tem Mas não tem simpatia nenhuma O clima fica... Aí tu vai fazer um... Ah, eu vou comprar um bolinho Pra fazer o aniversário da Kathleen Aí, ô, ô, irmão Ninguém vai fazer não Vamos focar aqui no trabalho É assim, entendeu? Então é... Então assim É óbvio que o Renato traz esse fresco Eu acho o Renato melhor do que o Rogério Senna Se a gente perguntar na balança tudo Pra mim o Renato é melhor O Renato tem uma recuperação de jogador melhor O Renato tem uma... O Renato é menos temoso Ele é menos temoso Agora, taticamente Eu acho até o Rogério mais estudado Né? Mas o Rogério, ele fica naquela... O Rogério se preocupou muito Em deixar a marca dele Do que realmente fazia O que importava Ele queria brilhar mais O Renato, ele é mais maleável Mas o Renato é pobre taticamente Eu acho, entendeu? Mas o Renato, assim Estou criticando o Renato Eu acho que o Renato Era o que a gente precisava Pra agora Até 31 de dezembro 2000 Né? O Renato era o que a gente precisava Inclusive Sobre 31 de dezembro Como você tá falando aí É a pergunta do Makarov Que escreveu o seguinte Se o Mundial é em 2022 E o contrato do Renato Termina no final do ano 2021 Caso ganha Libertadores Vão renovar pro Mundial Ou vão demitir? Sabemos a resposta Mas eu acho que o Mundial Vai ser em 2021 mesmo Não? Não tô sabendo O Mundial é em 2022 Tô sabendo isso não Que dia? Já tem data? A última vez que eu vi Não tinha nem lugar definido Deixa a galera falar aí Mas em 2022 sim Manda aí pra mim No chat Eu não tô sabendo disso A última notícia Que eu vi do Mundial É que deixou de ser no Japão Pra ser nos Emirados Árabes Mas sem data Não tinha data ainda Fevereiro de 2022? É É pra ser O Carnaval pingando lá Os caras vão fazer Pular Carnaval Como? Mas isso aqui Isso não é uma regra Isso é uma regra O Internacional Se eu não me engano Jogou com um jogo diferente Não jogou? Não, né? O Internacional Trocou no final da Libertadores O Fossati pelo Abel Não foi ou não? Uma impressão minha E agora eu não lembro Enfim Enfim Celso Routes Na verdade trocou o Fossati Pelo Celso Routes Mas enfim Isso não é Eu Assim, galera Eu Não importa o que aconteça Eu demitiria o Renato Aqui Esse elenco É um elenco Pra ser treinado Por um treinador Que faça a diferença Tá? A diferença tática Tá? A gente Negócio de grupo Gestão de grupo Tudo isso faz parte Tá? Isso é bom pra Mas esse elenco Hoje é um elenco europeu E aí eu acho que Pra europeu Não existe espaço Pra treinador brasileiro Não existe Isso é outro Não é Não é Opinião Isso é informação Para o futebol europeu Não existe espaço Pra treinador brasileiro Treinador brasileiro Ele está abaixo O que que tem Pra gente Ou um treinador europeu Ou um treinador argentino Que normalmente tem A abertura muito grande No futebol europeu Eu faria isso Agora o que a diretoria Vai fazer, irmão? A gente já viu o filme Com o Rogério Senni Você acha Que se o Renato Deus queira Oxalá Que o Renato Ganhe A Libertadores É óbvio Que o Renato Vai continuar aí, filho É É o tripe campeonato Da principal competição Então assim O Renato vai continuar O Renato só não continua Eu acho que o Renato Só não continua Se ele ganhar só a Copa do Brasil E não ganhar nada Não ganhou nada Lembrando Continua Ganhou só a Copa do Brasil Não continua É Só tem um detalhe Só tem um detalhe No que você está falando, né? Lembra que Tem uma cláusula Aparentemente tem uma cláusula Quando ele foi contratado Pelo menos É que o O Vene postou Esses dias aí Meu primo Alexandre Lembrou De que Na cláusula Do Renato Gaúcho Ele tem uma Renovação automática Caso o Landim Seja reeleito Presidente do Flamengo Tem essa pequena cláusula Eu não sei Mas eu não sei também O quanto que é o valor Eu não acho que o Flamengo Faria uma cláusula Milionária Depois do que aconteceu Com o Domenech E o Rogério Senna Aí é de rachar Rachar o cúmulo palhaço Aí eu não duvido nada Eu não duvido nada Peraí E detalhe Detalhe Isso aí pra mim É o cúmulo da incompetência O Renato Estava esperando o Flamengo O Renato Estava esperando o Flamengo Sim Tá entendendo Quando o cara É igual aquela menina Que tá esperando Você ficar solteiro Ah ela largou Todo mundo Não quer ficar com ninguém Ela só quer Agora eu vou Tá esperando você Ficar solteiro Aí você fica solteiro Meu irmão A exigência é sua A exigência é sua Não é dela É sua Ela que tá Oriçado Entendeu Ela que tá oriçada Então é isso Eu acho que Se o Flamengo Fez alguma coisa Nesse âmbito De ah não Vamos renovar Se não renovar Eu te dou 10 milhões 5 milhões Eu acho o Flamengo Eu tô com o Jaime Aqui no chat Vindo do Landinho Eu não duvido nada Não duvido absolutamente nada Enfim Não posso falar que tem Não posso falar que também não tem Não vi esse contrato Mas são as notícias Da época Inclusive Quando ele foi contratado Agora Se o cara Nem Deus me permita Perca as três Aí meu parceiro Né Não tem Não tem o que Não tem o que fazer Tem que sair No tapa Mas enfim A gente tá confiante também Não tem o que